Foi realizado nesta casa o primeiro aniversário do grupo de cantadas. Apresentou-se em palco o grupo de jovens apaixonados pela música tradicional portuguesa. 34 anos depois, nesta mesma casa, conseguimos juntar este grupo de jovens fundadoras. Damos início ao nosso espetáculo com uma atuação surpresa. Aplausos Música Aplausos Música Música Música